Olá Rodolfo, aqui é o Gabriel. Vamos começar a verificação dos exercícios da unidade 6. Essa é a unidade onde nós vimos o gerenciamento dos custos. Então eu vou começar aqui com seu arquivo S6A. Estou abrindo, ele diz que contém links dinâmicos, estou colocando como sim e aí mantenho esses links. Deixa eu redimensionar isso aqui pra caber na tela certinho. Vamos jogar pra cá e esse vai pra cima. Cadê? Isso aqui assim. Pronto. Enquanto isso, anote aí logo o primeiro número da sua sequência, que é o número 7. Nesse arquivo que nós pedimos pra você criar, o S6A, nós estamos interessados em ver somente o campo 14. Apresentar os insumos do projeto, mas é o 14 cifrão que apresenta o campo COST. Deixa eu tirar aqui esse filtro. todo mundo. Ok. E aí teria o campo COST 1, que ele estaria ali pra explicitar os problemas de totalização dos custos que nós vimos em sala de aula, que existem problemas de totalização dos custos para uso do valor agregado, onde o FIXED COST não entra para o cálculo do BCWS. Então, todo esse arquivo teria sido feito pra isso. Ok? Deixa eu fechar aqui então. Vou salvar porque eu não fiz alteração nenhuma. Eu vou abrir o arquivo do seu projeto mesmo. Nós temos o POOL aqui. Nós vamos abrir o projeto. Se for necessário, a gente abre o POOL. Por enquanto, não. Vou deixar ele fechado. Estou mantendo novamente os links e não estou abrindo nenhum outro arquivo. Beleza. Por que? Como existe um link, eu posso fazer as verificações aqui. Então, vou pegar o 8A e... vamos ver aqui... Ele está um pouco estranho. Vamos ver se a tabela está certa. Botei o 18. Não, quero o 8A. Pronto. 8A. Porque aqui nós temos um campo classe de custeio. Será que é isso aqui? Deve ser isso. Olha o botão direito. Custom Fields. Vamos tentar renomear isso para classe de custeio. Então, se eu tivesse com o POOL aberto, não conseguiria renomear aqui. Teria que renomear no POOL. Certo? Então, você classificou como operacional, despesa e investimento. Isso vai ser importante porque nós temos modos que agrupam os custos segundo essa classificação. Bem, todos os outros campos nós já vimos na verificação do exercício 5, que é a unidade que trata dos recursos. Certo? Nós estamos agora no exercício de custos só classificando esses recursos quanto os seus custos. Então, classe de custeio para os gastos referentes a esses recursos do projeto. Certo? Mas partindo para os modos de tipo 10 ou nos modos onde nós vamos classificar esses custos e ver esses custos. Nós vamos partir para o passo 15. Certo? Então, vamos partir para lá onde nós temos aqui estimar os custos. Onde você colocou o custo fixado aqui destacado porque justamente é um campo a ser analisado nessa unidade. Nós já comentamos sobre o seu uso e o impacto na análise do valor agregado, mas caso se opte por usar esse campo, é necessário entender como ele funciona. Então, o valor inserido aqui, ele é somado ao valor do custo total da atividade e ele não está relacionado a nenhum recurso específico. Na coluna do lado nós temos forma de rateio que é o Fixed Cost Acro ou Acro, não sei, que é a forma como esse valor do Fixed Cost, vamos fazer assim para ver melhor, que é como esse custo fixado ou esse valor do Fixed Cost será agendado. Onde ele será posto no tempo para essa atividade. Porque nós podemos ter valores grandes. Então, por exemplo, em instalar canos, nós podemos colocar aqui, digamos que 100 mil. Então, eu coloquei 100 mil. Esse 100 mil, ele será dividido ao longo do tempo, ele será cobrado no início ou será cobrado no final da atividade, somente no final dessa atividade. Então, a forma como a gente configura isso aqui é a forma como ele será levado para o tempo. Vamos voltar para zero para ficar de acordo com a sua linha de base. Bom, o custo total, ele totaliza ou deveria totalizar todos os custos envolvidos nessa atividade. Lembrando, como nós já passamos pela unidade de controle, que ele deve ser usado como custo planejado somente na etapa de planejamento. Uma vez iniciado o controle, o custo planejado deve ser feito referência. Para chegar ao valor do custo planejado, deve-se usar o baseline cost, que foi o baseline aprovado, e não o custo total. Ou o cost, o campo cost, porque ele é, como a própria fórmula aqui já nos mostra, o custo real com o custo restante. Nesse momento do planejamento, nós temos somente o custo restante e nenhum custo real. Por isso ele fica sendo a mesma coisa. Mas, posteriormente, nós podemos ter um acréscimo ou decréscimo desse valor, e para chegar ao planejado, só no baseline. Aqui nós temos custo extra e custo base. Em custo extra seria o overtime cost e custo base, um baseline cost. Sendo que esse baseline deveria ter sido salvo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, em projeto, set baseline, e aí eu vou, você salvou várias, mas parece que nenhuma com o custo. Deixa eu conferir aqui, baseline cost, esse mesmo. Então, vamos pegar e salvar. Como você fez várias vezes, vamos pegar, então, só salvar mesmo o projeto todo, porque acredito que você já tenha copiado as anteriores. Então, agora o seu baseline cost já está igual ao custo total. Uma coisa interessante, se você quiser tirar esse, adicionar nova coluna, você pode adicionar uma qualquer, para poder selecionar as duas, assim, e apertar o delete, para deletar. Ou então, quando você define a tabela, você tem uma opção, que você pode desabilitar, de mostrar essa coluna, de adicionar novas colunas. Então, ok, aplico e ela some também. Anote aí, por favor, o número 15. E vamos partir para o seu próximo modo, que é o 15PV. Está aqui. Seria o preço de venda. Ele não tem grupo. Vamos ver uma olhada nessa tabela. 15PV. Ele não tem grupo. Então, eu vou vir aqui, ó, e tirar grupo e filtro. A diferença desse campo é o uso de fórmulas para se chegar a um valor de lucro e preço de venda. Porque nós colocamos aqui, simulando impostos, então nós temos um valor percentual fixo para esses impostos. Quer dizer, fixo a fórmula, né, mas eu posso vir aqui e dizer que o imposto 1 nessa atividade é 5%. O imposto 2 nessa atividade é 20% e por aí vai. Ou então pegar, por exemplo, 10 e arrastar para baixo. E pegar aqui 15 e arrastar também. E aí todas elas, todas as atividades vão, digamos, cobrar, será cobrado o mesmo percentual de imposto para todas as atividades do seu projeto. O preço de venda é, então, o custo que você quer totalizado aqui no custo total, multiplicado pelos impostos mais o seu lucro. Então, quanto você tem de lucro mais o valor do custo vai dar o seu preço de venda. E vamos dar uma olhada aqui na sua fórmula. Então, nós temos o preço de venda, nós temos uma fórmula. Então, é o custo vezes, como o percentual está em valor de 0 a 100, nós estamos pegando 100 mais os dois números e dividindo por 100. E multiplicando pelo valor do custo e somando o lucro. Então, poderíamos colocar um lucro definido. Como, por exemplo, somar aqui 15% ainda em cima do valor do custo mais os impostos. Aí nós temos um lucro de 15% em cima do projeto todo. Mas, foi feito dessa forma para colocar um lucro, por exemplo, em cima de cada atividade. Se, digamos, o lucro venha de alguma atividade específica, alguma coisa assim. Ou varie, né? Em cima dessas atividades do seu projeto. Ok? Só vamos reparar aqui, aqui nas opções de como as linhas tipo summary lidam com esse campo. Como se chega ao valor. Então, nós pegamos e pedimos para somar os custos de todas as atividades dentro desse summary. Então, ele vai jogando para cima esse somatório até chegar no preço de venda do projeto. Se ele usasse a fórmula, qual seria a diferença? Em vez disso, por exemplo, esses geradores elétricos. Em vez desse 512 ser a soma desses dois aqui. Ele pegaria o custo total do gerador elétrico e multiplicaria por esses valores de imposto. No caso de ser todo mundo 10, todo mundo 15, dá no mesmo. Mas, se existissem valores diferentes, eu teria que achar o valor equivalente para colocar aqui. Para que esse valor fosse igual. Quando assim, somando, já é uma forma simples e mais direta. Mais simples e direta de chegar a esse valor, que com certeza é a soma dos dois. Bem, então a fórmula soma, ok? Ficou certinho. Então, tira aquele grupo, aquele filtro, porque o preço de venda é para todo mundo. O grupo, ele entra agora nesse 16.org. Então, aqui nós estamos vendo o nível organizacional e dentro dele somente as atividades. Que são os elementos que têm os custos, né? As linhas summary, elas não apresentam custos novos. Elas simplesmente somam esses custos para organizá-los de alguma forma. No caso da EAP que nós criamos. Mas, aqui nós estamos interessados em ver a responsabilidade financeira do projeto segundo o nível organizacional. Então, por exemplo, o setor 1 do departamento F, provavelmente financeiro, ele tem sob sua responsabilidade 3.556, divididas nessas atividades. Enquanto que o setor 3 tem bem mais, 27. E o monitoramento, por exemplo, o PMO tem 53.000. E está distribuído dessa forma. Então, a gente pode ver aqui. Exato que a presidência... Não está todo mundo dentro da presidência? Não, tem presidência e tem diretoria. Então, vendo no mesmo nível, nós temos, se fôssemos classificar assim, a diretoria com 45 e a presidência com 77. E, bom, e por aí vai. Da mesma forma que nós fizemos esses grupos para nível organizacional, nós poderíamos ter feito para qualquer outro tipo de informação. E assim nós vemos um recurso interessante da ferramenta, que é justamente a totalização das atividades segundo qualquer critério. Então, nós estamos totalizando o custo. Poderíamos totalizar qualquer coisa. O uso de recurso, qualquer coisa, segundo os critérios que a gente faz a partir do recurso de grupo. Mas vamos seguindo. Anotando aí, por favor, o valor aqui. Esse valor 3. Vou botar 3. Não precisa botar 0,03. Pode colocar 3. Botão direito. Vamos para o 17. Não, nós temos o 16. Org. Depois o 17. Desembolso. Então, vem aqui. 17. Ele é um task users. Onde o timescale foi para semanal. Vamos ver. 2 mais 7, 9. Foi para semanal. Apresenta esses campos nessas cores. E aqui a configuração visual também. Eu acho que o format textiles. Nós pedimos para colocar os milestones em laranja. Isso mesmo. Beleza. E esse que foi o modo usado para, deixa eu ver aqui, fazer o Excel. Então, você tinha que fazer esse arquivo de Excel, que é uma análise justamente do valor acumulado desses campos custo. Então, você colocou aqui o custo acumulado. O seu BCWS ficou zerado porque você não tinha salvado a linha de base. E provavelmente também não. Deixa eu trazer isso para cá. Também não botou o status date. Quer ver? Vamos pegar aqui. Project Information Status Date. O seu BCWS vai ser o valor agendado até o status date. Mas é referente à linha de base. Então, como o seu baseline code estava zerado, mesmo que você estivesse setado em status date, esse BCWS também ficaria zerado. Então, para que você veja esse valor saindo do zero, primeiro salva a linha de base. Depois coloca o status date referente até onde você quer esse valor de BCWS. O quanto deveria ter gasto no projeto, ou quanto estava agendado, até a data setada aqui no status date. Essa é uma análise que pode ser feita a partir do valor do BCWS. Mas lembrando que ele representa, na verdade, o valor agregado, ou o valor planejado, para ser agregado, até essa data. E não só quanto que foi gasto, ou quanto estava planejado para se gastar. Bem, aqui em termos de campo, nós não temos novidades. Nós temos o baseline, o custo, o BCWS, que agora não está mais zerado, e o custo acumulado, que ele simplesmente vai somando. Vamos para o seguinte, que é o 18, montar a dotação. Você está apresentando a linha zero, no anterior também. É uma opção que a gente faz para todo mundo. Então, se eu faço isso e escondo aqui, eu também escondi. Então, não é uma opção isolada. E aqui, nós temos um aporte de horas, que é um recurso tipo budget. Então, vamos pegar aqui, isso aqui. Budget, então ele disse sim. Então, é um recurso tipo budget de hora. Vamos colocar um financiamento aqui. Aqui vai ser cost e vai ser budget. Assim, nós podemos fazer uma análise também do seu, do investimento financeiro. Então, vamos pegar aqui, a recurso, alocar. Vamos pegar todos os recursos, não só o que for budget. Então, tem aqui financiamento e aloquei. Vamos tirar esse filtro agora. Então, o financiamento tem que ser superior ao custo. Não, vamos colocar o preço de venda, já que nós criamos. Então, aqui nós temos um... Onde é que está? Insumo, estimar os custos, preço de venda. Preço de venda é... Copiei. Então, vou clicar aqui assim melhor. Copiar célula. E agora, vou pegar, montar a dotação. Meu financiamento. Ctrl V. Só que eu vou arredondar isso. Vou colocar 80 e pronto. 180 mil. Contra um custo de 1.220. Então, esse valor já é superior. Mas, lembrando que, primeiro esse time scale deveria estar mensal. Vamos pegar isso aqui. Ano, mês... Pronto. E agora, não basta o valor em absoluto ser maior, mas também por período de tempo, para que o fluxo de caixa não fique negativo. Então, você poderia fazer uma análise do budget cost acumulado. Aqui em budget cost, você vai acumulando isso ao longo do tempo. Vamos ver. Seu projeto dura 3 meses? Ah, então é fácil a análise. Então, a gente faz, primeiro, budget cost contra cost. Então, é maior, é maior e é maior. Então, provavelmente, ele é maior também no valor percentual superior do preço de venda. Então, a gente não tem problema aqui quanto a isso. Como você colocou o budget work também, a gente repara que são valores equivalentes. Bacana. Também interessante, já que você tem, assim, um banco de horas, ter mais horas do que o estritamente necessário. Para ser que você já tenha feito a alocação com uma certa folga. Bem, criamos os recursos tipo budget, inserimos eles na linha zero. Eles estão aqui. Esse foi o objetivo do passo 18. Nós temos um último passo, que é o 19. Que não está aqui, mas espera aí. O 19, ele é um resource users. Vamos escolher aqui. Ele é um resource users que nós classificamos quanto classe de custeio. Então, vamos criar aqui. New group. Vamos botar por classe de custeio. Aquele era o outline. Outline code 8. Classe de custeio com a cor azul. E vamos aplicar. E nós temos um monte de... Não sem valor aqui. Vamos voltar. Outline code 8. Onde é que estava? Outline code 8. Eles estão todos classificados. Mas aqui não está mostrando. Esse aqui, ele é task queue? É, então tem que ser aqui mesmo. É, então tem que ser aqui mesmo. Cadê? Resource users. Não está classificando. Vamos fazer uma coisa. Vamos incluir aqui. Outline code 8. Ele está aqui. Engraçado, né? Ele classifica aqui, mas não quer fazer o grupo. Algum erro da ferramenta. Vamos tentar abrir o pool. Para ver se resolve. Abrir como leitor escrito. Porque, às vezes, vai aqui. Então, eu estou agora com os dois arquivos. Eu faço isso e agora funcionou. Viu? Então, sempre existe uma solução. Eu posso pegar agora e inserir aqui, cost. E saber qual o valor que está de acordo com cada uma dessas classificações. Então, de despesa, de investimento e de operação. Nós temos esses valores aqui, divididos desta forma. Então, tem como a gente realizar essa classificação e ver isso direitinho. Aqui seria legal ter cost, né? Fica melhor do que work. Se eu quiser ver o investimento, como ele está sendo feito ao longo do tempo. Ou valores mensais. Vamos botar o valor mensal aqui. A gente tem o valor de investimento. O investimento, ele é feito nos dois últimos meses. Operacional direto. E despesa direto também. O investimento fica para depois. Bem, anote aí o último número. 478.321. E a gente fica por aqui. Até a próxima.